Olá, meus amores! Como está meu coração? Esse coração é todo de vocês, todo de vocês, meu coração. Estou morrendo, estou com muita saudade e eu estou estranhando a todos. O que é estranhar? É sentir falta em espanhol. Então, eu estou me estranhando a todas e a todas, certo? Um besito para vocês. Agora, nós vamos para a nossa aula. Nossa aula é o capítulo 2. O capítulo 2 é sobre família. Mas, nós vamos primeiro revisar o nosso assunto da aula passada. O nosso assunto da aula passada foi elalfabeto. E o alfabeto. Então, nós vamos falar. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la M, la L, la M, la N, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, La U, la U, la UB, la UB, la X, la Y e la Z. Então, nós vimos o alfabeto na aula passada. O alfabeto que nós fizemos até umas atividades. Foi? Então, nós vamos hoje trabalhar a unidade 2. Mi família querida. Também é uma coisa muito boa a nossa família. Então, aqui, aqui nessa página, na 16 e na 17, nós temos uma família, uma família muito bonita, que é do filme Valente. Quem já viu Valente? Não viu? Veja, é muito legal esse filme. Então, quantas pessoas tem nessa família? Uno, uno, dois, três, quatro, cinco personas. Então, são cinco pessoas na sua família. Quantas pessoas tem nessa família? Veja aí quantas pessoas tem. Aí, agora nós vamos para a página 19. A página 19, nós temos a família. A família é madre, padre, hijo, hija. Agora, nós vamos ver la familia González. Como é o nome da sua família? La mia é la familia Oliveira. E la familia González. Então, aqui tem mi papá, Miguel, e mi madrasta Angelita. É o pai e a madrasta. Aí tem mi mamá Dolores. Mamá é mãe, é madre. Aqui também tem los abuelos. Mi abuelo José e mi abuela Marta. Quem tem abuelo? Você tem abuelo? Mande um vídeo para o seu abuelo dizendo que ela ama. Mi hermano, o medo hermano Leon. Medo hermano é o irmão do meio. E o nome dele é Leon. Como é o nome do seu irmão do meio? Você tem irmão? Então, vamos ver. Mi hermano Pablo e mi hermana Ana. E tem três hermanos. E mi tia Javier e mi tia Sara. Como é o nome do tio do González? É Javier e Sara. Como é o nome do seu tio? Da sua tia? Lembra? Tem a tia da escola e a tia irmã da mamãe e irmã do papai. Não é? Então, mi primo Pilar. Mi prima Pilar. E mi primo Carlos. E também tem mi mascota. Que mascota? É o meu animal de estimação. Você tem animal de estimação? Eu tenho. E o qual é o nome da mascota dela? É Mimi. E a Marta. Aí a Marta diz. Você é meu marido de Marta. Angelita é a esposa de Miguel. Então, nós temos uma família inteira aqui. Olha como é a família. A família é. El abuelo. La abuela. El papá. É o pai. La madraza. Todo mundo sabe quem é a madraza. La mamá. É a mãe. Mãe. El tio. La tia. Ele é o madrazo. Ele é o mano. La hermana. La prima. E ele primo. Certo? Então, nós temos a família completa aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos para a página. Vocês vão pegar a agenda. Na página 18. Na página 18. Nós vamos olhar. Aqui na página 18. Na página 18 nós temos. O que nós temos na página 18? Na página 18. Nós temos para observar essa figura. e dizer se a família é grande ou pequena. A sua família é grande ou pequena? Então, você vai dizer. E depois você vai aqui. Você vai desenhar a sua família. Você vai desenhar seu papá, seu mamá, seus irmãos e você. E você, tá certo? Então, nós vamos lá. De novo. E aí, na página 20. Vamos lá para a página 20. Página 20. Nós vamos fazer. É retirar e pegar. Lá na página 9. Lá no final do livro. Tem onde pegar essas imagens. Aqui, ó. Essas imagens aqui, ó. Essas imagens aqui. Vocês vão pegar essas imagens. E vão colocar lá no quadro. Certo? E nessa daqui. Como vocês já viram. Sopa de letras. Certo? Então, lá na sopa de letras. Vocês vão procurar o nome das famílias. E você vai botar. Você vai responder. Lá na nada de mi papá. É o que é minha? Mi? O que é a minha vovó? Quem é a minha vovó? É a tu? Ela. Então, meus amores. Este é o nosso conteúdo para esta aula. La família. La família é muito importante para nós outros. Certo? Então, quem é a família? Ela do elo. Ela, ela, a família, o papá, a mamã, o tío, a tía, o irmão, a irmã, a prima e o primo. certo? então, nós estamos listos agora, vale? hasta luego, besitos besitos